Após os conflitos com seu irmão Esaú, Jacó foi morar na casa do seu tio Labão. E lá ele conheceu Lia e Raquel. A Lia era uma jovem de olhos meigos, doces. Mas ela sofreu muita rejeição por ser magras. Pessoas acreditavam que as mulheres muito magras não fossem incapazes de gerar filhos. Mal sabiam o que estava por vir. A Lia se apaixonou pelo Jacó desde o primeiro encontro, quando ele nem sabia que ela era filha de Labão. Com licença. Fizeram algum mal pra você. Então por que você está chorando? Pra você entender, teria que conhecer o que é dor da rejeição. Mas como você é um homem, não faz a menor ideia do que seja isso. Homens também sofrem rejeição. Eu sou irmão gêmeo. Do homem que é considerado o melhor caçador da região onde eu vivo. Eu nasci em segundo e todos acham que o meu irmão é muito melhor que eu em absolutamente tudo. Serve? Não é rejeição, rejeição, mas dá pro gasto. Mas Jacó se apaixonou por Raquel à primeira vista. Contudo, porém, entretanto, todavia, a sua primeira esposa foi Lia, irmã mais velha de Raquel. Com o passar do tempo, ele vai vendo que ela não é aquilo e Lia tem muito a ver com os valores, são muito parecidos em tudo. Apesar de toda rejeição, a Lia sempre foi perseverante no seu propósito. E essa é uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi com a personagem, a importância da fé, a importância da superação. E ali o Jacó não sabia, mas eles tinham uma coisa muito especial em comum, que é o desejo de realizar os seus sonhos. Então, é bonito ver como o amor deles foi construído e moldado e que, com certeza, isso aumentou muito com o tempo. Eu acho que Lia conquistou ele sendo ela mesma, porque eles eram unidos, eram pra ser os dois desde o início. E teve uma música que embalou esse casal, que aprendeu a se amar e, principalmente, mostrou pra gente, nos ensinou a importância da confiança. Que se chama... Meu sonho Meu sonho Eu tento tocar um céu Dizem que eu não posso ter que precisar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.